Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O que será que o Papa Francisco realmente acha do celibato sacerdotal? Há tempos o Papa Francisco vem sendo encurralado pela mídia, perguntando sobre o fim do celibato, sobre tantas polêmicas jogadas na mídia, feitas por blogs da esquerda, tanto também como blogs midiáticos, como a Globo e etc. O Papa Francisco em muitos dos casos reiterou que é contra o fim do celibato. No dia 28 de janeiro, foi indagado um avião que levava ele ao Panamá sobre o celibato sacerdotal. E ele disse o seguinte, abre aspas, Não concordo em permitir o celibato opcional, fecha aspas. E ressaltou mais à frente, pessoalmente, penso que o celibato seja um dom para a igreja. É algo que é muito importante para o Papa este assunto e o prendê-lo, ou seja, não soltar o celibato, não soltar a santa tradição. Muitas pessoas da mídia tentaram distorcer as palavras do Santo Padre. Também, com este sínodo da Amazônia, muitos estão querendo colocar ideologias, querendo afrouxar coisas que são nossas doutrinas e etc. Não foi diferente no sínodo da família. Muitos queriam passar coisas erradas e foram barrados. Desta vez, esperamos que o Papa faça o mesmo. Barre essas pessoas. São ideias totalmente apóstatas. Outra coisa também que o Papa foi inciso, foi nessa questão de ordenação de mulheres. Muitos estão falando aí que o padre vai ordenar padres, etc. Isso é um absurdo. Desde 2016, o Papa Francisco vem alertando que não é a favor de mulher ser ordenada. Que não pode mudar isso. Recentemente, até ele teve um encontro com algumas freiras progressistas que queriam, sonhavam em ser ordenada, a ser padres, digamos assim. E o Papa falou na cara delas. Isto não é certo. Não fará isso. Ou seja, há muita desinformação por aí na questão do que o Santo Padre acha sobre o celibato e também a ordenação de mulheres. Ele é contra ambos. Contra a ordenação de mulheres e contra o fim do celibato. Precisamos nos informar cada vez mais e informar ao próximo. Pois muitas pessoas estão começando a cismar, estão começando a partir a fake news, etc. E até recentemente, o Papa exultou os padres o cuidado, a ter o cuidado com o celibato, pois é um desafio. O cuidado com que se olha na internet, o cuidado que se vive ele. Ou seja, não é uma questão secundária. O Papa não, digamos que não liga para isso. Ele liga sim. Precisamos escutar a verdade, não esses blogs conspiracionistas, etc. E aqui, como todos sabem, se o Papa erra, eu exorto, eu falo onde erra. Se o Papa acerta, falo onde acerta. Tudo na caridade. Rezemos pelo Papa, rezemos para que este sínodo não se passe coisas apóstatas. Que todos estes que planejam contra a igreja, usando o sínodo, que sejam cortados. Cortados como apóstatas. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.